Música Será que todo peregrino que passou por essas trilhas já se perguntou Quem eu sou, pra onde eu vou Pelas estradas de céu, por meras negras Percebeu o plano azul e cintilante da energia cósmica Além da ótica lógica Pelas estradas de céu, por meras negras Perfumando o ar da terra com a escuro aroma e a cor lilás Pra quem traz amor e paz Pelos caminhos de céu, por meras negras Aulas coloridas envolvendo estrelas, guardiães dos céus e mar Sons ao luar, mantras em bar Pelos caminhos de céu, por meras negras Bruxos, fadas, mágios e profetas loucos tentam decifrar O que há lá, se é que há Pelas veredas de céu, por meras negras Simbolo de civilizações, por meras negras Serão magia ou só poesia Pelas veredas de céu, por meras negras Histórias sobre um ser filho do sol resplandecente de amor Que ali pousou num disco voador Sobre as montanhas do céu, por meras negras Cavernas que nos ligam a Marte o pítio ou a outras dimensões Vibrações de corações Sobre as montanhas do céu Luz, pra quem não viu, mas enxergou Fé, pra quem sentiu e acreditou Que todas as estradas levaram uma saída A uma só verdade que nos une pelo amor Que gera vida, vida Todas as estradas que são Por meras negras Pelas caminhos de céu Por meras negras Pelas veredas de céu Por meras negras Sobre as montanhas de céu Por meras negras Por meras negras Por meras negras Obrigado.